Como conseguir clientes de consultoria? Essa é a Maravalli Responde e essa é a dúvida da Dani. Dani, para conseguir clientes de consultoria, primeiro você precisa definir algumas questões relacionadas ao seu trabalho, antes de ir lá falar com o cliente. Por que é importante? Porque é de acordo com essas definições que você vai oferecer os seus serviços para o cliente, que você vai despertar nele o interesse em te contratar. Então antes de sair visitando estabelecimentos por aí, é super importante que você defina quais são os clientes que você deseja começar as suas abordagens. Definindo esses clientes, você vai estudar sobre esses clientes. Então, por exemplo, você escolheu começar atuando em lanchonetes. O que você sabe sobre lanchonetes? Como as lanchonetes funcionam? Quais são os desafios das lanchonetes? Por que as lanchonetes contratariam um consultor de alimentos? São questões que você deve saber, porque é baseado em tudo isso que você vai definir os seus serviços. O que você vai oferecer de solução para a lanchonete? Percebe que se você não tiver clareza disso, quando você for conversar com o cliente, você não vai saber nem o que falar para ele? Ele vai te falar que ele tem essa, essa, essa necessidade? E você, como não se preparou para essa visita, você não vai saber nem o que responder? Então, estudar o seu cliente e entender quais são os desafios, faz total diferença para você definir quais são as soluções que você vai oferecer. Definindo quais são os serviços que você vai focar, você precisa aprender a fazer esses serviços, não é mesmo? Então, vamos supor que você entendeu que lanchonete precisa de implantação de boas práticas, de manual, pops, planilhas, treinamentos. Que as lanchonetes precisam de controle de estoque, precisam de redução de desperdício, que elas também precisam de fichas técnicas. Você sabe fazer tudo isso na prática? Se você não sabe, precisa se capacitar. Então, a capacitação na área da consultoria é super importante. Só assim, você vai estar pronta para ir conseguir os clientes. E aí, sabendo resolver as necessidades dos clientes através dos seus serviços, e tendo definido quem serão os clientes, fica mais fácil você organizar a sua agenda para começar a fazer as visitas aos clientes, né? E aí, você vai focar em lanchonetes e vai sair visitando todas as lanchonetes aí da sua cidade. E também fica mais fácil de falar sobre o seu trabalho. A gente consegue clientes quando a gente mostra para o cliente o quanto que o nosso trabalho pode contribuir com o estabelecimento dele. Então, se eu estou falando com clientes sobre redução de desperdício, por exemplo, eu estou mostrando para ele que eu, como profissional, posso ajudar o estabelecimento dele a ter menos perdas, menos prejuízo e, consequentemente, ter mais lucro. Qual dona de lanchonete não deseja isso, não é mesmo? Então, quando eu entendo quais são os serviços que eu vou oferecer, os benefícios que esses serviços podem proporcionar para o meu cliente, fica muito mais fácil, na hora da abordagem, mostrar para ele o quanto que eu posso ajudá-lo a ter melhores resultados com o estabelecimento dele. Dessa maneira, eu desperto desse cliente o interesse em me contratar e, consequentemente, eu começo a atuar como consultor. Então, conseguir clientes não é só mentir até o cliente e falar que você é consultora. É você estar preparada para essa oportunidade que esse cliente pode te dar. Porque, se não, você pode até conseguir cliente, mas não vai entregar o resultado que ele está buscando com o seu trabalho. Certo? Espero ter ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você que deseja atuar como consultor de alimentos. Até a próxima!